E aí galera do canal, como é que estão vocês, porra? Como é que estão vocês, gurizada? Seguinte, começando mais um videozinho, mais um vlog, sei lá E não esquece de se inscrever aí no canal, deixa um like, ativa o sininho Comenta aí o que que tá achando dos videos, deixa sugestões e segue a vinheta, é nóis Manos, tamo aqui com esses arrombados tudo aqui, ó Esse aqui é meu primo, Vida Louca, o Rafa Só quer saber de festinha e pegar guria Tem o Drogas ali, esse aqui, ó Tem esse outro aqui, eu sou o Douglas E tamo aí, tamo aí na loja, vamos fazer uma social aí, tomando um café Daqui a pouquinho a gente... daqui a pouquinho não, nem sei que horas são, que horas são agora É, fechamos a loja, seis e meia, e vamos meter aquele treino, vamos filmar aí, mostrar pra vocês Treino de braço hoje, bíceps e tríceps, destruidor, vai ser foda E seguinte, vamos começar a fazer uns videos mais de loucurada aí pra vocês, vamos ver se vocês vão gostar De repente ir por umas festas, umas competições aí E... e tamo junto, é Max E aí, gurizada Ah, tô gripado pra caralho Tô tomando uma base de funk Ele vai improvisar aqui, ó, uma musiquinha pra gente Funqueiro Se quiser ficar da hora bem malhado ou porradão É só vim pra via musclim que aqui é sons Meu Deus, tô muito louco aqui Parece até sexta-feira Manos... A gripe tá foda Tá foda Tô morrendo Não, o treino vai bombar Ah, o treino vai ter que bombar, foda-se Tomei isso aqui agora Patrocínio Aldecom Ah, bosta Vou treinar com esse frango aqui Menos gripado, vou destruir Destruir esse frango Também, tô bem ruim Mentira Ah, tu foi atropelado Só tá com gripe, só fui atropelado por um ônibus Galera, ele tava andando na beira da faixa Correndo Correndo na beira da faixa E não viu um pequeno ônibus vindo na frente dele Não, o ônibus não me viu E daí deu de frente no ônibus e voou longe e acordou lá no hospital Todo arrebentado Sorte que não quebrou nada, né? Sorte Então, vou voltar os treinos agora Tá há quanto tempo afastado aí Pelo duas semanas e pouquinha Duas semanas e pouquinha Só se ralou, tô tomando uns pontos, né? Tomei uma... Ficou com umas dorezinhas, mas... Tá doendo, hein? Ah, foda E então é isso, gurizada Então daqui a pouquinho É nóis Manos Seguinte Porra, esqueci de gravar o treino Caralho Que merda Eu não acredito nisso Como é que eu fui esquecer? Meu celular ficou dentro do carro E daí eu esqueci completamente E o Douglas Eu sou o Douglas Também esqueceu Ah, gente, fez um treino muito foda De bíceps e tríceps Queria ter mostrado pra vocês Viajamos, não filmamos o bagulho Vai ter que ser na próxima, então Tô indo pra casa agora Tenho que fazer um mingauzinho Que eu como depois do treino Faço mingau de whey com aveia E a gripe tá foda Tomei o remédio Tô melhorando um pouco Comer aquele mingau Dá uma descansada Depois fazer mais uma hora de bike Porque falta tipo Três semanas pra competição Então tenho que fazer Enoro Tem que fazer mesmo Fazer uma horinha ali de bike Ver na TV E vou vendo o que vai dar Daqui a pouquinho Mano, caralho Não consegui gravar mais ontem Eu tava muito mal Muito mal mesmo Daí acabei nem gravando Só me deitei e dormi um pouco E não fiz mais nada Nada, nem comer Não comi Não comi um Comi um franguinho lá E me deitei pra dormir Tentar recuperar Não fiz nem aeróbico Porque eu tava muito mal E vai demorar mais ainda Pra eu me recuperar Se eu ficar Fazendo muita coisa Fala que a competição Tá aí em cima, né Mas É foda Vamos Vamos ver Então vou Acabando esse vlog Por aqui E Até o próximo Onde vamos mostrar O treino O treino compõe Provavelmente Eu faço um outro vlogzinho Tem uns vídeos salvos ali Que dá pra montar Um vlogzinho legal E Vamos ver se eu posto ele Ficou bem show Tamo junto É a mais cruzada E aí Obrigado.